Primeiramente, fora tema, né? Agora, em relação ao conteúdo, a Samarco está vindo no local errado. A gente indica que ela veio na semestrativa entregar plano de recuperação da bacia do Rio Doce. O que tem que fazer, nós já entregamos aí no relatório, tem que fazer tirar aquela lama de lá. Porque quando começar a chover, a chuva vai levar a lama de novo para o Rio Gualax, para o Rio Gualax, para o Rio Doce. Ela tem que limpar a represa de Candomba, porque se ela não limpar, na época da chuva, a represa não vai aguentar. Aquilo vai se romper, de novo não vão ter outros artes ecológicos. Então a Samarco está careca de saber o que ela tem que fazer. E não de ficar apresentando plano para cá, plano para lá. O que, na minha opinião, a Samarco veio fazer aqui é logo. Porque aqui tem três projetos de lei que estão agarrados na Comissão de Justiça e não andam. Um para proteger os atingidos, que é um projeto do governador Fernando Pimentel. O outro é proibir esse tipo de barragem que a Samarco fez. Ela não poderá existir mais no Estado. E o terceiro é que proíbe qualquer tipo de barragem que tenha uma distância de menos de 10 quilômetros, local onde moram pessoas ou tem manancial de água. E uma série de outras questões nesta lei que são mais restritivas à obtenção de licença para essas mineradoras e que protegem muito mais o meio ambiente. O que a Assembleia tem que fazer é aprovar essas leis. O que a Samarco tem que fazer é refazer todo o prejuízo que ela deu já ao Estado de Gerais. Então a Samarco vinha aqui fazer logo? Não adianta. O que nós queremos da Comissão de Justiça e dos deputados é aprovação dos três projetos de lei. Olha, deputado, a gente conversou antes com o Ministério Público, antes de falar com o senhor. Eles têm falado que a Samarco está demorando demais a dar respostas. O senhor concorda? Concordo com o Ministério Público, demorando a dar respostas e vindo fazer lobby na Assembleia. O que eu estou falando é grave, porque eu só entendo isso como lobby. O que ela veio é apresentar plano de recuperação. Ora, isso nós já conhecemos, plano de recuperação. Só manda para a gente, eu quero saber dos projetos de lei que nós apresentamos. Eles precisam ser votados na Assembleia. Então quando vem aqui esse tipo de direção do Samarco apresentar plano, planinho para lá, planinho para cá, eu entendo como uma tentativa de interferência nos trabalhos da Assembleia da Assembleia. Espero que os deputados não caiam nessa e que esses projetos sejam votados urgentemente. Quanto ao plano, eles têm que começar a atuar, eles têm que tirar a lama de lá. Se não tirar a lama, a chuva vai levar a lama para o rio. Agora, voltando a essa questão de lobby que o senhor está falando, o senhor é integrante da Comissão das Barragas. Quais são os próximos passos da comissão agora? A comissão já entregou o seu relatório, nós já terminamos o nosso trabalho. Nós apresentamos esses três projetos de lei que foi o principal. Além de uma série de observações, concluímos que o que aconteceu lá foi crime, não foi acidente. Então, a Comissão da Barragas já terminou o nosso trabalho. Agora, cabe à Assembleia Legislativa a aprovação desse projeto de lei, bem como uma série de outras recomendações que nós fizemos no relatório. Aliás, um relatório riquíssimo. O que a empresa está fazendo é observando esse relatório e dando resposta real, na prática, do que a empresa vai fazer para as pessoas e para a lei. Obrigado. Obrigado.